Fala meu povo, bom dia, eu não vou mais fazer vídeo Nesse dia não fazer mais vídeo, se você não der um like nesse vídeo Não comentar alguma coisa, dê pelo menos um bom dia pra mim Se não eu vou parar de fazer vídeo, é É muito sacrifício, vocês dêem um bom dia, nem se inscreveram no canal Metade das pessoas que vê meus vídeos não são inscritos Então se inscreve aí primeiro que daí nós vamos começar o assunto aqui Dá um tempinho pra você se inscrever, deixar um like Se inscreveu? Deu um like? Pronto, então vamos começar Eu estou na cidadezinha chamada aqui em Chieta Eu acho que aqui ainda é estado do Paraná, daqui a pouco eu vou passar pra divisa Eu tô indo na cidade chamada São Miguel do Oeste, Santa Catarina Lá localizada depois lá no Google Maps pra você ver onde é que eu tá Eu pernoitei lá em Campoerê Um pocinho, aqui é difícil achar poço que fica 24 horas aberto nessa cidade pequena Mas rapaz, pocinho tranquilo, acho que foi o maior poço da minha vida e parei pra dormir Perguntei pro frentista ontem à noite se era tranquilo lá pra dormir Eu falei, não, aqui é tranquilo Eu dormi lá, tinha chuveiro, tinha banheiro Preparei a Kombi bombada ali no lado do banheiro, não tinha ninguém Antes, eu saí lá de Guarapuava, né? Tá bem cansadão, viu gente? A Kombosa aqui, ela cansa bastante também E daí faltava 90km pra chegar aí praticamente na cidade de destino Mas eu falei, não, Deus, vou parar por aqui Eu tenho muito medo de noite andar nessas estradasinhas rural Pegar uma vaca, um bicho, um animal, alguma coisa Não gosto muito não, viu? Não tendo necessidade, resolvi parar lá Parei, daí eu perguntei pro frentista, mas aqui não tem nada pra comer no poste Ele falou, não, não tem não Mas tem uma lanchonetezinha ali do lado, ali Acho que era, como que era o nome do lanchonete? Esqueci agora o nome Goinsk, 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 Esqueci Não lembro agora Aí fui lá, comi um lanche, tomei uma cerveja E do lado do posto Voltei no posto e fui dormir Desmaiei, né? Cansadão, com as pernas todas doídas Aí agora saí cedo Mas já rodei já Quase 50km já Estamos indo nessa estradezinha aqui, muito bonita Olha só que vibe gostosa Pouco movimento Melhor do que pegar aquele embu das artes ali em São Paulo O Rafa, o Femarinho, ninguém merece Aí eu vou fazer essa entrega Aí fechou Aí vamos seguir viagem Vamos voltar pra Curitiba Vamos ver se achamos algum Fretezinho de retorno Alguma coisa no caminho Pra gente ir retornando Mas os lugares pra cá É paradisíaco É o sonho de todo mundo Viajar num lugar assim Sem poluição visual É só paisagem de roça Fazenda Tá muito bom Tá muito gostoso Trabalhar por ponta Sem pressa Não pega entrega aí em cidade grande Fervo Olha só Só esses lugares assim Bem bonito Essa paisagem Aqui essas horárias Você passa Em qualquer lugar Que você passar De manhã Posto Farmácia Mercado Você vê O Vivente Garrado numa cuia de chimarrão Com a garrafa term É um hábito deles Tinha esse hábito também Quando eu trabalhava na roça Mas hoje eu não tenho mais É hábito mesmo A pessoa pega aquilo Por hábito De vivência E não consegue mais Largar aquilo É um costume E vamos São Miguel do Oeste Ontem um menino Falou assim E aí a combosa Como é que tá? Eu falei Não é Kombi não É caminhão Falei Não, sim Eu tô De forma de dizer Eu falei Não Também Eu entrei na brincadeira E é o seguinte Gente Perdi o fio da meada Do que eu ia falar Tá indo tudo mil maravilhas Só que é cansativo Independente do que você dirigir O trabalho é o mesmo Seja ele um Um FH 750 Um Scania 770 Uma Kombi Um carro Um furgão O cansaço O esforço É o mesmo A diferença De você dirigir Um caminhão grande Com uma van É realmente É a questão Do conforto O caminhão Ele te oferece Uma visão mais periférica Uma Ele é grande Você Se move Com mais lentidão É mais confortável Cansa muito menos Você quer Rodar mil quilômetros Com um caminhão Não quer rodar 500 Com uma van Porque ele realmente É realmente A forma de dirigir A outra Presta mais atenção É mais tenso Mas tirando isso É de boa Vou pegar um pouquinho De neblina Aqui Temperatura Tá boa Não tá muito Não sei o nome Dessa rodovia Isso é 287 Alguma coisa assim Não sei o nome Não lembro Ter passado por aqui Não Se eu passei Faz muitos anos Olha as galinhas Olha as galinhas Gordas Na pista Fica aí Galinha Fica aí Fica aí O almoço Tá garantido Um casal Ali Um galizé E um galinha Daqui a pouquinho Eu tô chegando lá Dessa entrega Lembrando a vocês Eu tô repetindo Em todos os vídeos Durante a semana Eu vou tá soltando Os vídeos Que eu gravei Lá na Maçaneiro Com o caminhão Quando eu tava Trabalhando na plataforma PX Esses últimos vídeos Ali eu fiz com o FH 420 Depois peguei Um Scania 410 Então Durante a semana Eu vou soltando Aqueles vídeos Lá Até eu acabar Aquele estoque De vídeo Que eu tinha lá O último Que eu postei Eu não lembro Mas vocês vão vendo Aí Daí Dia de semana Eu solto os vídeos De caminhão E nos finais de semana Sábado e domingo Eu solto os vídeos Da van Pra quem não tá Acompanhando Os vídeos da van Tem uma playlist Pra quem sabe O que é playlist Tem gente que não sabe Tem uma playlist Que é só os vídeos Da van Eu sou o velho Da van Tem o velho Da van E tem o velho Da van Pronto Valei Mas é te dar Uma sensação Ainda não caiu 100% A ficha Assim De que eu tô Trabalhando pra mim Dá a impressão Que eu Sou empregado Tô trabalhando Pra alguém Mas que eu só Vou perceber Isso Quando Quando Quebrar a van Até agora Não quebrou Tomara que não Quebre tão cedo Ainda tô sistemático Com aquele esquema Do filtro raccord Por que Que o cara tirou Na verdade Ele não tirou Foi o mecânico Que falou pra ele Não Tava dando problema De entrada De arco E tal Tirou o filtro raccord Deixou só o filtro De lata Eu não entendo Essa mecânica Mas eu pensei Eu vou pela lógica Como eu já falei Nos vídeos Anterior Por que Que o engenheiro Colocaria aquele filtro O filtro raccord É o que filtra A água do diesel A gente tá na estrada Uma hora abastece Num posto Uma hora no outro E as vezes Pega diesel Impuro Então Diz que dá Muito problema E Entrada de arco Mas eu acho Que é só Porque o cara Não trocava O filtro direto Sei lá o que Aí tirou Eu vi Numas comunidades Lá Da Sprint Até vou postar Um vídeo lá Passando um pouco A dúvida O cara tirou O filtro raccord E botou o filtro De carro De gasolina Será que era O mesmo problema Só que o filtro De gasolina Não pode Filtro de gasolina É filtro de gasolina Não é o filtro raccord Eu acho Que se deixar Rodar Sem o filtro raccord Mais cedo Ou mais tarde Vai dar problema Nos bicos Então Vamos Vamos deixar O filtro contável Manter a manutenção Trocar E vamos E vamos sentindo Mas ela Tá muito boa Só que eu Não ando Correndo Eu vejo Tem uns caras Que passam De vão Por mim Assim Como se eu Tivesse parado Mas Cara Eu não sei Eu Pra mim Tá bom 80 90 80 90 Acho que eu ganho Um pouco Na economia Agora é aquela coisa Vai dar pressa De cada um Quem tem pressa E quem não tem Olha cada lugar Bonito Gente Bonito Que eu digo Uma vibe Diferente Sem poluição Visual Sem Olha os cabritos Ali Vem cá Abrito As fazendas Aqui Os riozinhos Bonito Eu gosto De andar Nesses lugares A van Tá muito Firme Tá muito Boa Muito Poderosa Eu vou Quando fechar Um mês Que eu tô com ela Eu vou fazer o balanço Ver o quanto Eu tirei De lucro Não tem um radar Não Quanto eu tirei De lucro Nela Os gastos Na estrada São significativos Porque Você paga tudo Tudo É café Da manhã É 10 15 Pila Almoço É 30 35 Dependendo da região Até mais caro Aí você faz um lanche À noite Alguma coisa mais Uns 20 30 Pila Eu tenho gastado É Em torno de 100 reais Por dia Pra me alimentar E Aquela coisa Não passar necessidade Comer bem Tranquilo Assim Às vezes Toma uma coca Toma água mineral Com gás Toma Compre uma balinha Então ela Isso aí Tá no escuro Mas independente disso Aqui Ou em casa Eu estarei gastando Do mesmo jeito Estou gastando água Estou gastando luz E também Com comida Que afinal A gente Trabalha Trabalha Pra comer O resto Que vier É lucro Olha Agora pegamos Um lugar fechado Aqui Tá escurinho Bastante árvore Estradinha Boa de andar Rodovia simples Mas bem Bem fluida Eu não deu tempo Ainda Eu vou Eu tenho que parar Por pior que pareça Já me acostumei A dormir no banquinho Ali Eu acho Que é um cansaço Você chega de tarde Você tá morto Então qualquer lugar Que você se encostar Você dorme até em pé Mas não Teve um inscrito Que falou Que chegou De dormir em pé Em van Aí Eu não acreditava Muito Mas agora Eu acredito Que dorme Dorme em pé Assim De vida Ao cansaço Até que Até foi lindo Não é aquela coisa Meio confortável Mas Eu não senti Tanta dificuldade Isso que ainda Não tá com a cama A caminha A caminha Sofá cama Eu acho Que a hora Que fizer A caminha Ali Vai ser mais confortável Mas já Me adaptei Ali A dormir Ali Na Na caminha É O fator Que a gente Tá acostumado Eu né No caso Acostumado Com veículos É Automático O meu carro É automático Os caminhões Que eu tava Trabalhando Eram automáticos Isso também Dá um Influencia Bastante O fato Porque você Tá sempre Em movimento Pra quem Me acompanha Aí No instagram No Acompanha Aí nas redes Sociais Lembra Que Da cirurgia Que eu fiz No ombro Que eu estourei Ali os quatro Estendos Dos quatro Estendões Eu estourei Três Fiz cirurgia Emendou Tudo E Não fica Mais a mesma Coisa A gente Pode Porque Não tenho Muita força No braço Esquerdo E bem no fim Acabei também Machucando o braço Direito Então Meus Meus Ombro Eles são Bem Complicados Assim Na questão De força Aí você Dirigindo Aqui E tendo Trocar de marcha Segurar o volante Com uma mão Só Força Bastante o ombro Então Cansa Bastante Uma viagem Perto Ainda vai Mas uma viagem Longa Ela é bem Cansativa Quando é uma Estrada Assim Que você Praticamente Quase não Troca muito De marcha Vai embora Mas quando é Cidade Que você tem que Estar Trocando De marcha Direto É mais Cansativo Eu nem sei Se tem Dessas Vã Automática Ou não Deve ter Agora estão Automatizando Todos os Câmbios Acho que Essas mais Novas Já tem Muitas Muitas Delas Que estão Automáticas Câmbio Automático Aquele Que troca De marcha Sozinho Bom Os Caminhão Aí parei Ali No posto Atrás Esse posto Anchieta Comi um pastel Também 2 GB De café 18 Reais E Assim Vai Aí 18 Já Tá Já Tá Perdido Hoje Mas Se estivesse Em casa Também teria Que comida Um pão Né Uma coisa Eu não trouxe Minha geladeira Né Eu tenho a geladeira Da Elber Ali Não trouxe Eu acho Que ela cabe Aqui dentro Mas Agora com a caminha Não vai caber Não Mas também Essas viagens Aqui Não há necessidade De carregar Uma geladeira No momento Conforme vai Aparecendo As necessidades Eu vou Me adaptando Né É A questão Dessa espuma Do banco Do motorista Tá bem Cansado Que vai ser Trocado Também Força Muito O joelho Da parte Do acelerador Você fica Numa posição Muito baixa E isso Fica forçando Porque você Fica Horas e horas Né Ali Forçando A planta Do pé Pra acelerar Também Dar umas alongada Dar umas alongada Dar uma esticada Eu tenho feito Isso E Como eu tenho Sobrepeso Né Eu sou Sou gordo Falar isso Né Mas tenta enfeitar O nome bonito Ali Gordo E sedentário Fugindo disso É só enfeite Aí Afeta bastante A parte Da coluna Ali também E tudo Que é médio Você vai Exame Que é médio E fala Você tem que emagrecer Tem que emagrecer Só falam isso É difícil Ou falta de vontade Talvez Difícil não é É falta de vontade Nisso Mas enfim Aí pelo sobrepeso E como essa espuma Tá bem Bem socada Bem cansada Ele dá muito impacto Na região lombar Ali Aí você desce Todo quebrado Dor nas costas Já o caminhão O caminhão Ele é alto Te dá aquela visão Periférica maior Te dá um conforto Melhor Pra você dirigir Você dirige De uma forma mais Mais ampla Mais segura É diferente Você não cansa tanto O banco é tudo Com suspensão A ar Hoje A gente reclama De barriga cheia Imagina aquele povo Antigamente Com aqueles caminhões Aqueles fenemê Aqueles alfa Lá Que não tinha nada Nisso Mas enfim Mas enfim Graças a Deus Ele evoluiu Ele evoluiu Evoluiu Pro melhor Mano se fosse Viver naquela época Na idade da pedra Então Por aquelas necessidades Que as coisas Foram alterando Ar condicionado Faróis melhores Bancos melhores Espuma de banco melhor Então por isso que eu digo A gente vai criando As necessidades Caminho da fronteira São José do Cedro Tem um amigo meu Que comenta sempre Que tá Que ele mora aqui São José do Cedro Região pra cá E agora aqui Pra onde que eu vou É pra cá que eu vou São José do Cedro Eu acho que é Dá uma paradinha ali Pra ver Gente Porque aqui Eu não tenho certeza De onde que eu vou Tem um trechinho Meio ruim aqui Deixa eu ver se eu não errei De repente é pra lá Já volta aí Só dá um time Por outro lado Ainda bem que eu parei Aqui logo De cara Eu tava indo pro lado errado Na dúvida A gente não Muda Pra cá Tava indo pro outro lado Tava indo pro contrário Perto de Chapecó Olha que o asfalto Já tá bem ruim Ele faz esse barulhão Porque o carro é baixo Mas não é questão De ser assim Tipo Ah o Jair não desvia buraco Aqui não tem nem muito como Mas são Buraquinhos baixos Casquinhos Mas eles fazem um estrondo Olha o arco-íris Lá no céu Tá vendo o arco-íris lá Bonito né Aqui já pegou Um pedaço novo Acho que eu já passei aqui Não lembro quando Mas já passei sim Então é só a diferença De dirigir a van Dirigir o caminhão É essa É óbvio né Que tem muito Muito outros porém A questão de dormir De confortável É que você tem Um espaço bem limitado Pra você se movimentar Tem a questão Da cama Mas isso aqui Ela não foi feita Pra dormir né A gente que inventou De dormir nela Isso aqui é um veículo De entrega rápida Não é um veículo Pra você dormir A não ser que você monte Um motohomer né Daí é outra conversa Mas é É um veículo Que não foi feito Pra você Pra viajar Pra dormir A gente que adapta né Eles estão construindo Um asfalto novo Esse asfalto aqui Se não me engano Ele é de concreto Ele demora mais Pra Pra rachar Acho que eles fazem Uma maia Por baixo De arame E coloca Concreto Também é só Um 500 metros A falta Pra rachar Abandonado Lá Largado Pessoal Obrigado A gente está acompanhando Se sim Daqui a pouquinho Eu faço um novo vídeo Olha o sol lá Já vê O sol está se pondo Está nascendo Bonito Lá No outro lado Só o Tote Deixa o seu like Olha que lugar bonito Bonita né Só retornamos Aqui Já estabeleci ali O endereço No Google Maps Passando por uma base nova Da BRF Aqui é É região de fronteira Né gente Então É muito delicada A questão de Contrabando Do Paraguai Nesses lugares Então As operações São bem constantes É O asfalto Está assim Uma mijadinha Ali Outra colar Está 100% Não Olha Trimedeira Até que a câmera Está saindo fora Mas é Essa van Ela não precisa Tocar coxo não Acho que é só Acima de 4 mil Poucos quilos Ou se ela for Escolar De passageiro Ela não veio Com tacógrafo Então se ela tivesse Vindo com tacógrafo Teria que ter tacógrafo Também Mas ela não tem tacógrafo Está um dia bem bonito Aqui Por enquanto Não está calor Não está frio Demais Está fresquinho Olha essas casinhas Bonitas Demais O sol já nasceu Mas está bem fraquinho Assim Sabe Querendo e não querendo Se tiver Entrando na cidade Daí eu volto a filmar Galera Está bom Já passou uma plaquinha De bem-vindo A São Miguel Do Oeste Vamos chegar Tem Cinco minutos Para chegar No cliente O tempo está fechado Ainda São 7h50 da manhã Mas quero ser o primeiro A botucar lá Eita Vou abrir a loja É que Ela está fazendo Uma outra loja E talvez não seja No endereço Que passaram Mas diz que é do lado Ali Sabe Aí eu vou lá Na loja Que Que é para estar lá Daí Se ela não é Ali no outro lado A gente vai lá Cidade Simpática O povo para cá Trabalha demais Tem que ter Mãe bonita Tem que ter Mãe bonita Nesses lugares Você não faz nem ideia Fica pensando Nossa senhora E como a Mãe bonita Você está fazendo Aqui Está vivendo Melhor que nós Região É muito bonita Para cá Com as galetas Com as italianas Alemão As morenas Também Vamos lá No centro Da cidade Depois que eu terminar Essa entrega Eu vou Conversar lá Com Para o meu cliente Que eu carrego Perguntar Quando será A próxima entrega E a semana que vem Pro móvel Mãe Acabas paro Numa oficina Eu vou mexendo Um pouquinho Eu quero mexer Nesse freio De mão Não está segurando Nada Porque quando eu peguei Ela tinha dois toletinhos Lá dentro Dois calços E eu não tinha entendido Para que era Mas uma hora Que eu puxei o freio De mão Ela decidiu Que ela começou Só desceu E eu entendi Para que que era Aqueles dois Dois calços Lá dentro Agora tem que prestar atenção Que vocês Vocês vão elevando Aí É grande Cidadinha Cidade aí Que vive De agricultura Pecuária Suicultura E alguns Pequenos Comércios A pessoa está abrindo Cedo Já As lojas Também Bom Também São Dez para oito Da manhã Está na hora De botar A mão Na massa Eles fecham cedo Também Tomara que seja Um lugar bem fácil Acesso Estou com uma afta Acho que eu estou com uma afta Aqui assim Na Na lingiva Esse aqui Que é bom Para afta Mas é bem pequenininha Mas incomoda A gente fica passando A língua em cima Deixa eu ver Na próxima Que vira Esse Esse Google De vez em quando Ele dá umas bugadas Aqui Para virar aqui É o diesel Aqui Está bem mais caro Ainda bem Que eu enchi Lá Olha Tem até prédio Aqui É Não é fraco Não Eu acho que a cidade É pequena Mas a cidade Já é Para essa região Interior Assim É Cidade grande Autossustentável Amanhecendo Dia Olha o sol Nos prédios Lá De vez em quando Acho que alguém Passa Nessa rotatória Por cima Está tudo Marcado Ali Nossa Direto Esse é Para os caras Não descer No gás Tomei um banhão De manhã Ontem de noite Eu vendi o banho Sabe por que A gente fala Vender o banho Vocês entendem Isso ou não Só quem é da estrada Que sabe A gente fala Vender o banho Porque normalmente Caminhoneiro Quando tem que passar Nos motos Ele compra um tique Uma senha Para tomar banho Cinco reais Dez reais Ele compra Daí quando Ele não vai Não vai Não toma banho Ele vende Para outro parceiro Aquele tiquezinho Aí a gente sabe A gente que Quando não toma banho A gente usa a expressão Vendi o banho Ih, hoje eu vendi o banho Então daí Eu uso essa expressão Acho que eu vou vender O banho hoje Entendeu Daí surgiu essa expressão De quando não toma banho Falar Ih Vendi o banho hoje Olha que bonito Esse pinheiro Aqui bem na frente Do prédio Destacou aqui Então aqui Eu tenho que virar Meio estranho Essas rotatórias Que você não sabe Ser susto Não é Grande a cidade Viu Essas cidades São todas monitoradas Por câmera Viu A polícia Como tem pouca polícia Ali Eu estava vendo Ali Aqui no poça Eles vigiam tudo Por câmera Porque ultimamente Está muito Visado Essas cidades Para roubo Roubo de caixa De banco Justamente Pelo pequeno Efetivo De Polícia Então as grandes quadrilhas Elas miram muito Essas cidades pequenas Para explodir caixa Banco E tirar o dinheiro E aí tem dinheiro Viu gente Aqui tem mais dinheiro Do que vocês imaginam Esses agricultores Esses agros Tudo rico Pouco movimento Até para esse horário Tudo abrindo Tudo abrindo Abrindo Repassei lá em cima Naquela lojinha amarela Lá vai Acho que é aqui O GPS disse que chegou Até depois Cansado A loja vai inaugurar Tão os grandes Só o Todd O Todd